Essa música a gente lançou ela na segunda-feira É um single que a gente lançou, se chama Ensaio para Morrer Teve participação do Gian, que é o percussionista De vez em quando ele aparece com nós aí Eu acho que dá uma diferencinha no som Diferencinha gigante, né? E galera, é o seguinte, a gente não ensaiou com ele, então Eu acho que ele está mandando muito, mas você e vocês aí, tá ligado? Então demorou, vamos juntos aí E aí E aí E aí E aí E o barco é E o barco é E o barco é Essa porra Só me de você Pra mim não ficar E a gente pode Eu não sei 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 Eu te sozinho, vou pra te ler, tu te derrubou Deixa essa porra sair de conselho Pra não pisar a sete palmos do chão Deixa o limite das gatos do ver Pra não pisar longe das gatos Deixa Valeu, valeu, valeu